E há 10 anos atrás, a gente leu um manifesto na porta da prefeitura para aquele prefeito que queria impedir esse carnaval de existir. E hoje nós vamos ler esse manifesto para o Zema. E nós vamos ler bem alto, para ele alfilar da casa dele, beleza galera? Todo mundo junto! Romeu Zema, governador das Gerais, viemos lhe mostrar o carnaval que a gente faz. Veja essa cidade feliz, como você nunca quis. Zema, seu incompetente, não liberou os carros de som para a gente. Zema, sua burrice nos uniu. Sindicato, blocos, gente que você nunca viu. Zema, seu cabeça dura. Aqui está a força da cultura. Zema, inimigo do povo. Partido velho pagando de novo. Zema, dos bancos e da construção e da desgraça da mineração. Zema, amigo dos empreiteiros, nós estamos com os petroleiros. Zema, seu vacilão, pague o piso da educação. Zema, amigo do Jair, não demora, vocês vão cair. Zema, patrão da polícia, carnaval é uma delícia. Zema, patrão da polícia, carnaval é uma delícia. Sena, patrão da polícia, carnaval é uma delícia! Sena, patrão da polícia, carnaval é uma delícia! Fora Zema! Fora Zema! Fora Zema! Fora Zema! Fora Zema! Fora Zema! E com a gente, os amigos que tiveram que cancelar o seu desfile por conta desse governador incompetente. Vem cá, juventude bronzeada! E pra quem acha, e pra quem acha que carnaval não tem a ver com política, vai estudar um pouco da história do carnaval de Belo Horizonte. Você tem a opção de ir pra casa, vai ter ver. Carnaval é política, sim!